Ah, não é. Vem. Não é. Playground Games, apresenta. Pô, vai ter um banho de casais. Excalibur. Ah, Peter Pan. Não é possível. Fable? Não. Realmente. Agora que você falou, é Fable, é Fable. Não. Playground Games, dá pra ficar. Eu não sei quem é que faz Fable, não lembro. Ih. Ih, morreu. Muito bom. Beleza, acho que não é Fable. É Fable, caralho, velho. É Fable com sapo com a primeira fada? Fable, velho. Top. Top. Vou jogar esse... Não acredito, mano. Iniciei a série. Acredito. Ia ser a série essa semana. É hoje que vou iniciar a série, na verdade, né? É hoje. Eu já sei que eu vou hoje. Ah, o Relo de novo? Cara, deve ser aquele compilado de todos os trailers. É, compilado agora. Caralho, não acredito. Mano, eu espero isso há muito tempo. Isso, porque eles falavam assim, Ah, nós colocamos o Twitter do Fable aqui, mas é porque... Ah, não, velho. Legenda Adriana Zanotto